Necessitamos de igualdade social, de igualdade, queremos amor, queremos paz. O homem vem perdendo o seu amanhã, precisa aprender a começar de novo, feliz de quem conserva a mente sã, e sabe entender que a paz sustenta um povo. A lição tá aí, o Oriente Médio já não é tão lá, é aqui, basta enxergar, nossas crianças pelas ruas periando, sem poder sorrir. Vamos acordar, acorda meu país, a gente não quer mais, brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor, sem guerras e sem dor. Estamos por um triz, acorda meu país, a gente não quer mais, brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor, sem guerras e sem dor. O homem vem perdendo o seu amanhã, precisa aprender a começar de novo, feliz de quem conserva a mente sã. A lição tá aí, o Oriente Médio já não é tão lá, é aqui, basta enxergar, nossas crianças pelas ruas periando. A lição tá aí, o Oriente Médio já não é tão lá, é aqui, basta enxergar, nossas crianças pelas ruas periando. Acorda meu país, acorda meu país, acorda meu país, acorda meu país, a gente não quer mais, brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor, sem guerras e sem dor. Estamos por um país, estamos por um país, ô meu país, acorda, cuida dos teus filhos. Acorda meu país, acorda meu país, acorda meu país. Acorda meu país. Acorda meu país, acorda meu país. Acorda meu país. A convenção, acorda meu país. Obrigado.